Smart City, Estado investe em novas tecnologias para dar mais qualidade de vida aos paranaenses. Governador sanciona a lei que cria a rota da lavanda no Paraná para fomentar o turismo rural. Mulheres ganham cada vez mais espaço em profissões antes dominadas por homens. Projeto Planeta Reciclável ensina crianças sobre a importância do descarte correto do isopor. Eu vou trazer aqui para a escola reciclar, vou ajudar a natureza, vou ser um professor, um multiplicador de informações. E começa o Festival de Curitiba. Mais de 350 atrações estão programadas no maior evento cênico da América Latina. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente e fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Um ambiente mais seguro, sustentável, com facilidades em áreas como saúde, educação, segurança. Empresas do Estado investem em inovação e novas tecnologias para facilitar a vida do cidadão com mais qualidade. Na área da mobilidade, o destaque foi um ônibus do transporte coletivo movido a gás natural veicular, o GNV. A iniciativa é da Compa Gás, que quer ao longo dos anos substituir a frota movida a diesel por gás natural. A ideia é levar um barateamento, pelo menos a médio prazo, que isso recaia na tarifa e também, obviamente, a gigantesca redução de emissões que a gente consegue promover com a troca do diesel pelo gás natural. Na área da educação, a Celepar desenvolveu uma tecnologia para melhorar o dia a dia na sala de aula. O projeto Gestão do Aluno atua em duas frentes. A primeira é o reconhecimento facial, que faz a chamada de forma automática. Essa tecnologia já está presente em 1.500 escolas da rede pública de ensino e vem novidade por aí. É o reconhecimento do comportamento do aluno através da inteligência artificial. Para ver se a aula está interessante, se o professor está conseguindo captar a atenção do aluno, se o aluno está interessado mesmo na aula, se ele está, de repente, cabisbaixo, ele está triste, alguma coisa. E a gente pode gerar alertas para a direção da escola para melhorar a educação no estado do Paraná. A intenção nossa do primeiro item, que é o reconhecimento facial para a chamada automática, é a gente atingir até 2.000 escolas. Hoje nós estamos com 1.500. Outro projeto desenvolvido pela empresa pública paranaense é o Olho Vivo. A solução tecnológica é voltada para o trânsito e segurança pública. Imagine que você tem informação de imagens gravadas por câmeras em vários locais do estado. Desde câmeras em estradas ou de radares, ou em shopping centers, ou em qualquer instituição que queira fornecer essas informações para o governo do estado, com a aplicação de inteligência artificial também, a gente poder reconhecer problemas de segurança que podem estar acontecendo. Vou dar um exemplo. Um veículo que foi roubado e ele passa por uma dessas câmeras e essa placa é reconhecida, automaticamente é encaminhado um alerta para a polícia dizendo o local onde está esse veículo para acelerar o processo de recuperação. E aumentar a sensação de segurança no estado do Paraná. A Celepar tem esse propósito de inovar com o propósito, inovar trazendo soluções, endereçando as dores, resolvendo os problemas das pessoas. Temos também uma solução para o microempreendedor, para as startups, que ela faz o match entre a necessidade do mercado e a demanda. Então, onde as empresas colocam as suas soluções e as empresas municipais, o município, colocam as suas necessidades. Ela faz o match, ela encontra a necessidade de oferta e fala, isso é o melhor para você. Estamos criando parcerias com empresas que trabalham com inteligência artificial justamente para enriquecer os nossos dados, para trazer soluções. Então, esses pilares de inovação, de parcerias com iniciativa privada e de fomento das startups, já a gente consegue criar um ecossistema de inovador com propósito que traz a melhoria do cidadão. E segunda-feira, você já sabe, é dia de falar de oportunidades de emprego. A semana começa com mais de 14 mil vagas com carteira assinada, ofertadas pelas agências do trabalhador em todo o estado. Entre as ofertas em destaque hoje, nas agências do trabalhador de Curitiba, estão 100 vagas para auxiliar operacional de logística, 267 vagas para operador de telemarketing e 176 vagas para auxiliar de linha de produção. No interior, a regional de Londrina concentra o maior número de postos de trabalho disponíveis, sendo 326 para auxiliar de linha de produção, 57 para repositor de mercadorias e 52 vagas para auxiliar de limpeza. Em Apucarana, são 215 vagas para trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, 36 para costureiro e 53 oportunidades para alimentador de linha de produção. Na regional de Cascavel, estão em oferta 230 vagas para magarefe, 60 para técnico em fibras óticas e 35 para auxiliar de desossador. Em Ibaiti, são 50 vagas para safrista, 10 para servente de pedreiro e 5 para lixeiro. Além dessas, tem muitas outras vagas de trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.pr.gov.br barra trabalho. Começaram hoje as inscrições para o vestibular de inverno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. São 3.007 vagas em 107 cursos. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de maio pela página do vestibular no site da UTF-PR. A taxa é de R$ 150,00 e os candidatos que comprovarem que não conseguem pagar devem solicitar a isenção até o dia 12 de abril. O vestibular volta como opção de ingresso nas graduações da UTF-PR depois de 13 anos. Turismo Rural. Governador sanciona a lei que cria a rota da lavanda no Paraná. Rota turística é formada por propriedades rurais em Carambei, Palmeira, Toledo e Londrina e também por uma lavoura que fica no campus da UEM de Umarama. A rota da lavanda é um programa de turismo rural do IDR Paraná que tem como objetivo incorporar mais uma opção de geração de renda nas propriedades. Além de promover as belezas do nosso estado, a rota deve gerar emprego e renda nos cinco municípios. O visitante vai poder conhecer os pontos turísticos com as plantações de lavanda e também aproveitar os produtos que tem a flor como matéria-prima. No site da Agência Estadual de Notícias você confere essa e outras informações de destaque aqui do Paraná. O isopor está no nosso dia a dia, mas você sabe se ele é reciclável ou se vai para o lixo comum? Um projeto ensina alunos sobre o descarte correto e eles passam a ser multiplicadores do que aprendem lá em sala de aula. O isopor está na vida da gente. É na embalagem da comida, para garantir a nossa bebida geladinha, enfim. Mas você sabe do que é feito o isopor? É um material sintético feito de polímero. E acredite, mais de 97% do isopor é ar. É por isso que é um isolante térmico, porém um dos grandes vilões da natureza e leva em torno de 400 anos para se decompor. Hoje, os alunos desta escola estão tendo um dia diferente. Eles estão aprendendo a fazer o descarte correto do isopor. Tipo, uma marmita, você deixa aquele caldinho de alguma coisa, você tem que lavar o fundinho, daí separar. Tipo, colocar o lixo orgânico e o isopor para reciclar. Porque ele vai vir, tipo, eu recebi um kit que tinha lá uma caixinha de isopor, tinha uma régua. Daí a régua era feita de isopor. A importância de reciclar o EPS, como o EPS ajuda a natureza, que é muito bom reciclar tudo, que daí pode virar outros materiais para crianças, projetos, muitas coisas. Para a maioria, é tudo novidade. E faz parte de uma ação do projeto Planeta Reciclável. Uma parceria do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, o SINEP, com uma empresa de embalagens. E o projeto está de volta depois de dois anos parado por conta da pandemia de Covid-19. Você sabia que no Brasil são produzidas 80 milhões de toneladas de resíduos por dia? Para dar conta desse volume de lixo, cada brasileiro, em média, chega a produzir quase um quilo de resíduos por dia. E você acha pouco? Olha só, em um ano, uma pessoa é capaz de gerar 343 quilos de lixos. Esses dados são de um levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Limpezas Urbanas. A educação ambiental é algo muito importante hoje, né? O mundo está dando sinais de que algo não está bem. Então, nós precisamos conscientizar desses nossos pequenos, que são um potencial em serem multiplicadores, né? O projeto pretende envolver mais de 3 mil estudantes do quarto ao sétimo ano do ensino fundamental. Com a coleta de plásticos e, principalmente, EPS, que tem o nome comercial de isopor. É feito justamente para incentivar e conscientizar as crianças da importância de reciclar esses materiais que não são biodegradáveis, né? E incutir nessas crianças o hábito, né? De reciclar plástico, isopor, que é um plástico, né? Mas é um tipo de plástico, né? De aproveitar esses materiais. Meu pai falou que ele vai dar isopor para mim, eu vou trazer aqui para a escola reciclar. Vou ajudar a natureza, vou ser um professor, um multiplicador de informações. E é muito feio poluir o meio ambiente. E a gente recicla que é bem bom para a natureza. Depois do intervalo, a gente fala do grupo de convivência para mulheres com deficiência visual, criado pela Biblioteca Pública do Paraná. E na semana do aniversário de Curitiba, os moradores da capital fazem uma homenagem aos 330 anos da cidade. Eu moro em Curitiba desde que eu nasci, já tenho 48 anos. E eu acho uma cidade assim, é organizada, apesar de ser uma metrópole e ter todos os problemas que vêm com uma metrópole. Mas eu gosto de morar aqui, sou muito feliz aqui. E queria desejar que a cidade fique cada vez melhor, que as pessoas aqui valorizem Curitiba. E que as pessoas venham conhecer para aproveitar o que a gente aproveita aqui. Uma iniciativa da Biblioteca Pública do Paraná ajuda mulheres com deficiência visual a superarem as dificuldades. No grupo de convivência Mulheres Eficientes, a troca de experiências muda a vida das participantes. A Daiane ficou cega aos 23 anos. A terapeuta integrativa é diabética e por causa da doença, um dia acordou sem enxergar. Foi no grupo que ela aprendeu a viver bem com a deficiência visual. Através do grupo eu conheci outras pessoas que me mostraram que era possível, com a cegueira, fazer tudo. Que eu poderia ser pessoa, né? Eu achava que antes eu só ia ser uma cega, que não fazia nada da vida. E através do grupo foi dividindo experiências e fui aprendendo com essas pessoas. E eu entendi que eu posso ser uma pessoa com deficiência e ser muito produtiva. O compartilhamento de ideias ajuda não só as pessoas com deficiência visual. As reuniões são abertas também para outras mulheres. Quero aprender com elas. Eu quero conhecer, capacitação, a troca, que é o que eu estou buscando. E me tornar assim uma voluntária permanente, né? As reuniões são bimestrais, acontecem na Biblioteca Pública do Paraná e são coordenadas pela Sessão Braille. É muito importante a gente compartilhar essas ideias, essas ressignificações de como é uma mulher cega, quais são as suas angústias, quais são os seus objetivos. Quero fazer uma faculdade, quero namorar, quero casar, quero, entendeu? Quero dividir coisas e o grupo foi feito para isso, para a gente dividir, compartilhar e multiplicar ideias. Tenho tido conhecimento com muitas mães que têm criança deficiente, que não estão sabendo como lidar. Então, eu acho que eu posso ajudar muito elas e o grupo vai ajudar também, porque cada um vai trocar experiência e vai passar o que é melhor, dar sugestões, compartilhar emoções e a gente fazer a inclusão acontecer mesmo, porque ela não fica só no papel. E no mês da mulher, a gente mostra alguns exemplos de profissionais que se encontraram e se destacam em áreas predominantemente masculinas. Fugindo aos estereótipos, a Janete atua na área da segurança há 15 anos. Atualmente, é vigilante em um terminal de Curitiba. Sempre atenta aos detalhes, ela sabe a importância do que faz e acredita que as mulheres devem conquistar cada vez mais espaço neste setor. Eu não nasci com esse sonho, foi algo que foi acontecendo, mas eu fui aprendendo a gostar da profissão e do que ela traz, que é essa questão do cuidado com pessoas. Realmente, esse é um trabalho que eu gosto de fazer, o cuidado com pessoas. É no canteiro de obras que a Gisele trabalha todos os dias. Há mais de 30 anos, ela atua na construção civil, coordenando empreiteiros e equipe interna. Em uma área ainda dominada por homens, ela já passou por vários desafios, mas afirma que a situação tem melhorado com o passar dos anos. É muito interessante trabalhar nesse mercado, conceituado como o homem trabalhando mais do que a mulher, mas tem sido um desafio gratificante nos últimos anos, a gente vê as mulheres participarem mais de canteiros de obras. Hoje nós vemos empreiteiras, mulheres, nós vemos a parte de acabamento com muitas mulheres atuando no canteiro de obras. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, o número de mulheres na construção civil cresce ano após ano, mas a participação feminina no setor ainda é pequena. Em 2021, dos mais de 2 milhões e 300 mil trabalhadores, apenas 250 mil eram mulheres, o que representa pouco mais de 10% do total. Quando a Cássia cursou Engenharia Civil, na turma de 40 alunos, apenas 6 eram mulheres. Segundo a gerente, as mulheres têm diferenciais importantes, o que tem contribuído com o aumento feminino na área. As mulheres têm um olhar mais detalhista, crítico, a gente vê muito na área de acabamentos, detalhes, algum requinte de cuidado, que é diferente, às vezes, de um olhar masculino. Eu acho que isso que tem feito as mulheres conquistarem bastante espaço nessa área, principalmente nosso mercado, quando a gente fala em mercado imobiliário de alto padrão, que é bem exigente em detalhes, mas eu vejo que as mulheres têm conquistado bastante espaço. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. A terça-feira vai ser mais um dia quente e úmido em grande parte do estado. Vamos dar uma olhada, então, como está o nosso mapa. Amanhã, uma massa de ar quente predomina no Paraná e são esperados altos índices de umidade. Por isso, tem previsão de formação de áreas de instabilidade a partir da tarde. As chuvas previstas são bastante localizadas e rápidas, aquelas bem típicas de verão. Já no leste, entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, a chance de chuva é bem baixa. E aí, nessas áreas, não deve ter muita variação térmica ao longo do dia. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Para Navaí, mínima 21, a máxima chega a 29 graus. Em Quedas do Iguaçu, mínima 20, máxima também 29 graus. E Santo Antônio da Platina, mínima de 19, máxima 29 amanhã. Mariluas, mínima 21, a máxima chega a 30 graus. Mamborê, mínima 19, máxima 28 graus. E aqui na capital, mínima de 15, e a máxima não deve passar de 22 graus amanhã. Confira no próximo bloco. Começa o Festival de Curitiba. Estão programadas mais de 350 atrações em duas semanas. Do maior evento cênico da América Latina é daqui a pouquinho. Me mudei esse ano para Curitiba. Para mim, é uma cidade magnífica, muito bonita. Os prédios são muito lindos, lembra a Europa. O clima também eu acho muito bom, porque aqui era para estar mais frio, né? Está bem calor, está bem gostoso. Queria parabenizar a Curitiba pelos 330 anos. Durante duas semanas, a capital do Paraná vai respirar a arte. Considerado o maior evento cênico da América Latina, o Festival de Curitiba começa hoje com mais de 350 atrações. Desliguem os celulares e permaneçam sentados. O espetáculo já vai começar. Um dos festivais mais tradicionais do Brasil chega à sua 31ª edição. Com apresentações diversas e de reconhecimento nacional, o Festival de Curitiba promete movimentar a cena cultural da capital paranaense. Nós temos bastantes espetáculos esgotados já, mas ainda tem ingressos, tanto online quanto na bilheteria física. Ano passado, nós atingimos um público de 150 mil pessoas. E nós, entre postos diretos e indiretos, nós geramos 1.500 empregos. Esse ano, acredito que vai ser um pouco maior no número de postos gerados, porque retornou o Fringe, né? Pós-pandemia, nós voltamos com o Fringe, que é a mostra paralela, que só no Fringe temos 280 espetáculos. E temos contratados, acredito que umas 450 pessoas diretamente. A programação inicia hoje e o festival traz uma experiência completa para o público, que pode desfrutar do teatro, da gastronomia e da comédia. A gente tem o Gastronomix, que vai acontecer no Jockey, que são dois dias de feira com música instrumental, diversos chefes do Brasil inteiro. Nós temos o Risorama, que é de stand-up comedy, temos o Mishmash, que é de circo, o Fringe, que é a nossa mostra paralela. E dentro, tanto da mostra Lúcia Camargo, quanto no Fringe, nós temos espetáculos de dança, shows musicais, bem diversificados. Um dos destaques da mostra Lúcia Camargo é O Tempo e a Sala, escrita pelo dramaturgo alemão, Boto Strauss. A peça fala sobre a incomunicabilidade, sobre essa tentativa do ser humano de buscar afetos nos grandes centros, que estão cheios de gente, mas, ao mesmo tempo, as pessoas se sentem sozinhas. A trama se passa em um apartamento antigo, onde dois homens vivem e observam a cidade a partir de suas memórias. Mas, a todo momento, novas personagens são incluídas na narração, colocando o público em meio a um debate sobre a solidão. Ela traz muito a solidão humana, né? E o tempo e a sala, porque o tempo é essa solidão, e a sala que é essa concretude da solidão, né? E que tal, de repente, se ver dentro de uma peça, ao cruzar uma praça? É o que vai acontecer com quem estiver passando pela Santos Andrade, no debut de Square Praça, da companhia holandesa Wunderbaum. Um espetáculo gratuito, que é uma verdadeira experiência sensorial ao ar livre. O espetáculo é uma experiência sonora, né? Que as pessoas vão participar ativamente com os fones de ouvido, e elas vão ouvir os sonhos da praça, que a gente não consegue ouvir com os nossos próprios ouvidos. No site oficial, você pode conferir a programação completa e garantir o seu lugar no Festival de Curitiba. E a partir de hoje, o Paraná em Pauta tem a participação super especial do meu colega Cristiano Castilho, que vai fazer a cobertura diária do Festival de Curitiba. Oi, Cris, seja muito bem-vindo. Hoje já teve a primeira coletiva, como é que foi? É isso, muito boa noite a vocês, a todos e a todas que acompanham o Paraná em Pauta. Pois é, essa parceria aqui da Rádio Educativa com a TV Paranaturismo, vou levar todos os dias para vocês o que mais interessante acontece na coletiva de imprensa do festival. Começar com alguns números que dão um pouco da dimensão dessa 31ª edição do evento, o maior festival de teatro da América Latina. Mil pessoas envolvidas, né? Todas as participações, desde atrizes até montagem. São 13 dias de espetáculos em 70 espaços de Curitiba. E um número que chama a atenção, que é um recorde, antes mesmo do evento começar, já com 18 espetáculos com ingressos esgotados. Isso dá um pouquinho da dimensão e da vontade que o pessoal está de ir ao teatro, viu, Gizá? É, depois da pandemia, tanto é que esse ano tem a volta do fringe também, depois de muito tempo. Agora, a palavra da vez é a diversidade e inclusão dessa edição? É isso, isso que a gente está percebendo, né? Diversidade e inclusão. Porque logo na abertura, pessoal, a gente vai ter uma montagem que eu diria que já é histórica. Hamlet, texto absolutamente clássico de Shakespeare, vai ser encenado pela companhia Teatro de la Plaza, que é do Peru, que só tem atores com síndrome de Down. Então, o significado da essência da peça, ser ou não ser, ganha uma nova dimensão a partir disso. Olha que bacana! E tem também uma peça só com indígenas? Pela primeira vez, o Festival de Curitiba apresenta a Caraíba, uma montagem com uma equipe majoritariamente indígena, apresentações dias 28 e 29 do Sesc da Esquina. Essa é uma adaptação de um livro muito conhecido, do Daniel Munduruku, que imagina o Brasil há 523 anos atrás. É algo de resgate de uma memória ancestral, que, aliás, está presente muito na nossa cultura. Basta lembrar o livro do Itamaro Vieira Júnior, Torturado, que foi um sucesso de venda. Ressignificar a nossa história, o Festival de Curitiba também está atento a isso. Que bacana! E a gente viu ali na reportagem, que passou um pouquinho antes, né, Cris? Também tem uma parte de interação com o público bastante forte nessa edição. É, o Festival, ao longo do tempo, viu, Gisá, vem buscando essa interação para que um público espontâneo também ou saiba ou se encontre pela primeira vez com o que acontece de melhor no Festival. Os ingressos para essas apresentações são gratuitos, acontecem em diversos espaços públicos de Curitiba. Então, se você passar por uma praça e ver algum movimento, fica porque vale a pena. Agora, Cris, tem também bastante destaque para os artistas aqui do Estado? Isso. Essa é uma atenção que a curadoria deste ano deu aos atores e atrizes e companhias locais. E aí são grandes nomes, né? Estou falando de Nena Inô, e vencedora do Prêmio Shell, o Beto Bruel, que é um grande iluminador e pela primeira vez vai dirigir um espetáculo, com o texto de Manuel Carlos Caran, os grandes escritores da cidade, e também uma versão muito especial de Maurício Vogue para o clássico, outro de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Que bacana. Tem muita opção, tem peça pela cidade inteira, o pessoal tem que conferir ali a programação. Tem ingresso esgotado, mas ainda tem ingresso que dá para ser adquirido, né, Cris? Exatamente, festivaldecoritiba.com.br, e a nossa cobertura também da Rádio Educativa com concursos culturais, então fique ligadinho por aí. Posso dar mais uma dica saideira, Gisar? Deve. Ó, o Tempo e a Sala, já que a gente está falando aí de espetáculos teatrais, reúne um elenco e tanto. Mauro e Miranda, que vocês devem conhecer do filme Jesus Kid, do Ali Muritiba, também tem a Simone Espoladori, da série Os Maias, né, muito trabalho na TV e no cinema, está com Adriana Seifer, Jandir Ferrari, Daniel Warren, Biarantes, um elenco de peso, que é uma espécie de reencontro, essa turma lá dos anos 90, com o melhor da produção teatral de Curitiba. Que bacana, Cris, muito obrigada, e amanhã a gente espera você aqui de novo, hein? Estarei aqui, boa noite, Gisar. Boa noite. E hoje o Paraná em Pauta também fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo agora também, lá no canal da TV no YouTube. E siga as nossas redes sociais, lá tem os bastidores, você pode dar sugestões e muito mais. Amanhã a gente se vê às seis e meia da tarde. Uma boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau.